Fala galera, aqui quem fala é o Sinistraft E dessa vez mais um segundo vídeo de Lego Marvel Dessa vez estou junto com o Iago Fala aí galera, aqui é o Gil que dá choque Tava choque, choque, choque Eu dou choque tudo Eu dou um tiro no seu sapato do Doralty Olha o sapato do Doralty, me conhece Hoje pessoal, a gente vai fazer o que? Vamos derrotar o Sentinela e o Hulk Vermelho Vamos começar pela Sentinela Eu consigo Olha o barulho ali quando eu pulo Então se não dá para a Sentinela, vamos derrotar o Hulk Vermelho primeiro Então quase chegando, eu era Eu estou muito preguiçoso, eu vou pegar um ônibus aqui Ele não dá para pegar um ônibus, pode o Doralty não dirige É óbvio que eu não dirijo, você acha que eu vou conseguir dirigir com os pés Entendeu? Tá, eu vou... Quando isso eu sou uma nave super voadora Vamos derrotar ele Morra! Nossa, meu misto pegou nele Fica feliz, fica feliz, fica feliz Eita, ele caiu Vamos lá Ah, você morreu? Não morre, por causa que eu pulei na água Ele está aqui Tá indo daí Agora a gente vai ter que virar alguém grandão para derrotar ele Vou abominar Tá indo aí Não, eu estou te ajudando Você também dá briga Morre! Ele entrou dentro da parede Olha, estou furtando pela água Ah, eu não sei nadar, socorro Eu também não sei nadar Vamos derrotar a sentinela agora Galera, e ela está na minha frente E eu acho que não chegou E um ponzo perfeito Consegui, meu Não deu pra ela Vai, água Eu vou Eu tenho marmite Vou virar o espadinho Tá batido, tá batido, tá batido Ah, eu não posso, esse menino Eu também estou debaixo dela Nossa Eu vou abrir a senhora dela Eu vou abaixo da senhora dela Abaixa Nossa, velho Estou milionário Eu também estou Nossa, eu também estou pegando dinheiro Estou milionário Uhul O espadinho dela Eu estou milionário E aí Bom, galera Esse é o vídeo de hoje Eu trago mais vídeos de Dark Marvel Se tiver muitos likes Eu trago Deixa um like nesse vídeo Se inscrevam Se você não é inscrito no canal Deixem comentários E Falou